Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo preocupa a rotaça participação menos e a eleição presidencial. Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, no darmos candidato Presidente da República, período Rihonrua, Ruanulo Resinrua, Tô Rihonrua, Ruanulo Resinrito, Rússubá, órgão eleitoral Cira, aturradia, falhanço Cira Nebemoso e a eleição presidencial, liuliu conaba a taça participação Nebemenos. A taça participação menos, portanto, não falha Rússi, Rússi, CNN, e nós Rússi governou, de certa forma, tanto Rússi governou, ralo com que quase 300 e tal mil votantes atuírem a eleição. Então é preciso, por causa de um fato, imperato, lor e eleitores atuírem votos para exercer o direito de voto e a segunda ronda. Antes, jurista Fernando da Costa considera, órgão eleitoral falha lá ao serviço durante a eleição presidencial, também cidadão Baraclabele exerce Cira Nedireito e a centro votação paralelo Cira, também naram lá a lista, mas que antes, eleitor Cira Regista Ona e a estae. Trordados, eleitor Cira Nebema participa e a votação Ramutuk Riun atos idasia nulo ressin Lima, atos lima, Rito, Rô, porcentagem rua nulo ressin rua, ponto Rito Nulo ressin hat, inclui eleitor Cira Nebema e rôs e municípios, mas que governo estabeleceu na centro votação paralelo-Tolo e Hadili, Hanessan e Skyeng Tecolmera e Napcomoro na escola técnica vocacional Becora. Bem-vindo a Ximenes, Agustinho da Costa, GMN.